E aqui na entrada da festa da KEN, entrevistando as celebridades também, Rafinha Cortes, tudo bom Rafinha? Tudo bem e você? Parabéns revista KEN, mais um ano, que revista legal, eu gosto. Gosta mesmo? Gosto mesmo, gosto mesmo. Digo pra você assim, das revistas de celebridades, a KEN é a que traz mais conteúdo assim, né? Até porque a KEN me deu uma vez um prêmio. Só por isso que ela tem mais conteúdo, porque me deu um prêmio uma vez. Mentira, eu gosto mesmo, tô brincando assim, sempre leio, acho divertido, acho o enfoque bacana, de bom gosto, pessoas legais em pauta, uma revista que tem uma preocupação cultural, não é apenas a coisa midiática, tenho meu respeito, muito mesmo. Quando você saiu na KEN, o que você sentiu? Pra você o que significou isso? Falei, meu Deus, a minha mãe vai ficar muito feliz, porque ela tá comprando a revista toda semana e agora ela vai guardar essa edição, porque tem uma foto minha, muito bonitão, com um prêmio KEN, de melhor jornalista de 2009, recebendo as mãos de Preta Gil e Débora Seco. A pergunta que eu pensei foi na minha mãe, falei, mãe, olha, guarda essa edição, porque essa é histórica, na nossa história, né? Histórica da nossa família. Fiquei muito feliz. E vai curtir hoje a festa ou vai ficar só trabalhando? Eu vou trabalhar muito e acho que depois que terminar meu trabalho, vou ter que sair. Tenho uma vida maluca, cara, amanhã eu tenho um negócio bem cedo, mas essa festa é sempre tão boa que a gente se vê fugindo do protocolo, assim, não vai ser difícil se eu me pegar aqui até as quatro da manhã, que nem foi ano passado. Rafinha, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês, parabéns. KEN? Revista aqui em 11 anos.